São 15 meses consecutivos de aumento nas exportações brasileiras. No mês passado, foram 20 bilhões de dólares vendidos ao exterior, o que representa um crescimento de 9,6% nos embarques diários sobre a média de março de 2017. O destaque de produtos agrícolas foi milho, fumo e carne bovina. Já para produtos semi-industrializados, zinco, celulose, ferro e madeira. E no caso de industrializados, tratores, aviões e veículos. As importações também cresceram. Em relação a março de 2017, foram quase 17% de elevação, puxada pelas compras de combustíveis e bens de capital, que são máquinas e equipamentos para dinamizar a produção. Para o governo, revela a retomada da economia brasileira. Tivemos em março o oitavo mês consecutivo de aumento das importações de bens de capital, o que mostra um interesse e uma disposição maior por investimentos produtivos no Brasil. O saldo positivo na balança comercial brasileira também foi registrado nos três primeiros meses deste ano. Entre compras e vendas ao mercado externo, o superávit chegou a 14 bilhões de dólares. Com o resultado positivo nos três primeiros meses deste ano, já são cinco trimestres consecutivos de balança comercial no azul desde janeiro do ano passado. Os números levam o governo a manter a projeção de 50 bilhões de dólares de saldo comercial em 2018. Sobre a taxa extra de 10% dos Estados Unidos sobre o alumínio e 25% sobre o aço importados, suspensa no caso brasileiro até o fim deste mês, o governo espera que a iniciativa norte-americana vire permanente em relação ao Brasil. O governo brasileiro tem feito um papel, tem tido um papel muito ativo na articulação tanto com o governo dos Estados Unidos como com o setor privado brasileiro. Nós estamos confiantes que o Brasil tornará permanente a sua exclusão dessa sobretaxa, não impactando assim nas nossas exportações.